Bom, eu acho que não é novidade pra ninguém que eu adoro coisas de terror barra horror. Seja em mangás do Junji Ito, que vira e mexe eu falo aqui no canal, até outros tipos de mídia de terror que eu vou começar a falar no meu canal secundário, primeiro link na descrição, se inscreve lá. Como, por exemplo, o catálogo Mandela, The Oldest View, que esse daqui... Esse daqui é pedrado, hein, mano? Pelo amor de Deus! Mas sem sombra de dúvidas, mano, no meio de todas essas bizarrice, o bagulho que aluga um triplex na minha mente são histórias com doppelgangers. A ideia de ter uma criatura com uma aparência idêntica à sua te perseguindo, que nem a gente vê em Black Paradox do Junji Ito, ou seres que tentam ser iguais a você, mas acabam falhando e ficando meio distorcidos, que nem a gente tem no catálogo Mandela. Esse tipo de coisa, mano, causa um medo em mim que eu não consigo nem explicar. E hoje eu tô afim de mostrar pra vocês uma mistura interessante, que o que os personagens de Dragon Ball fariam se eles encontrassem os seus doppelgangers, ou alternantes, seja como for. Ó, vamos concordar aqui que a ideia, por padrão, já é um bagulho bom, tá ligado? Porque quando a gente vê essas histórias de doppelgangers e pá, geralmente são contra seres humanos normais, essas criaturas sempre são mais fortes do que os humanos. Mas como a gente tá falando de Dragon Ball, lá não tem personagens indefesos ou coisa do tipo. São os malucos que têm poder pra destruir o planeta inteiro, mané. Então como será que eles reagiriam se encontrassem seus doppelgangers? Bom, o cara do Twitter, o Kinzoku, responde essa pergunta pra gente com as animações que ele fez misturando esses temas. Que já logo de cara, rapaziada, a gente tem que elogiar o traço desse malandro, porque olha isso, viado. O cara, ele tá pronto pra fazer um novo filme de Dragon Ball. Bom, mas tudo isso começou com um meme, uma trend do Runaway and Hide, que várias pessoas pegavam um áudio e colocavam como se elas estivessem sendo perseguidas por doppelgangers, que era um bagulho super legal, tá ligado? Tem uns que é extremamente bem feito. Só que aí o mano fez a versão dele com o Brawly, que ele tava ali vendo o TVzinho, aí pá, aí toca esse áudio e então... Automaticamente ganhou toda a atenção do meu TDAH. Primeiramente que isso daqui é um detalhe pica, porque esse Brawly aí não é o Brawly canon, é o Brawly do filme lá atrás de Dragon Ball. E eu acho muito maneiro o Doppelganger tomar a forma de um Brawly que não é o Brawly que a gente tem, tá ligado? Ele é o Brawly, mas ao mesmo tempo ele não é o certo. O exato mesmo formato segue no próximo vídeo com o Goje, tá ali assistindo uma TVzinha até que... O Vegito então aparece, o que, de novo, adorei a ideia, mas até o momento isso daí era só um bagulhinho solto, tá ligado? Umas animaçãozinhas que ele tava fazendo ali, pá. Só que essa parada, mané, tem história. E o próximo que eu vou mostrar pra vocês, ele começa a deixar os eventos mais organizados. Mais organizado e mais aterrorizante, já que o próximo que a gente vai estar falando daqui é da Buma, mané. Que ela tava ali no carro dela, numa boa, até que ela também escuta aquele mesmo áudio pela rádio e quando ela olha pra trás, viado... A gente já vai comentar do que que aconteceu com a Buma depois disso, mané. Mas agora vamos falar de um lugar um pouco distante dali, aonde o céu tava tranquilão, ali relaxando numa boa. Só que é claro que não é porque ele é o céu que ele também não estaria sendo um alvo. Esse céu aí é o céu max daquele filme CGI de Dragon Ball e pá. Por isso que ele tem um tamanho tão colossal. Mas, malandro, a gente tá falando do céu. Ele pode até ser devorado, mas ele não vai cair sem pelo menos tentar lutar. Tchau, 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 tchau. Explicando algumas coisas aqui pra vocês, os Doppelgangers, eles têm a característica de ficar mais forte quanto mais tempo eles passam perto do seu original. E o original vai ficando cada vez mais fraco passando tempo perto deles. Então é por isso que até mesmo seres como o céu, que são extremamente poderosos, não conseguem dar cabo dos seus Doppelgangers. Mas é claro que se a gente tá falando de poder, a gente também tem que comentar sobre um certo Saiyajin extremamente orgulhoso, que também tava sendo observado por alguns deles. sobre essaização. Então,�ísse e escure-se. Então, a gente tem que ir embora aqui. E aí Ele se perdeu agora. E aí E aí E aí Mãe... Normalmente é nesse momento que o Vegeta desbloqueia uma transformação nova Bom, aqui a gente viu o Baby de Dragon Ball GT Uma das poucas coisas boas que saiu daquela desgraça O Vegeta Jr. que também é um personagem de Dragon Ball GT Junto com o Rei Vegeta, né? O pai do Vegeta E esse bicho roxo que aparece no espelho, ele não tá só jogado ali Aquele é o Kupi Vegeta, que apareceu no Dragon Ball Super E isso aqui confirma uma parada pra gente Já que quanto mais versões alternativas alguém tiver Ou algum ser com uma aparência similar ao que o Doppelganger tá tentando substituir Esses bichos vão ir pra cima dele tudo ao mesmo tempo, mano E eu acho que todo mundo aí já tá com um personagem na mente Que tem potencial pra ter uns 40 Doppelgangers, né? Então bora logo ver como que o Goku tá reagindo a esse inferno todo O Goku tava de boa na casinha dele ali, jantando com o Trunks O Goten, a Tichi também tava ali perto Até que do nada ele recebe um aviso do Piccolo Pra ele sair dali o mais rápido que der Então ele pega todo mundo e se tá do transporte pro lugar mais isolado Que ele conhecia ali na Terra Que era a casa do Mestre Kami Todo mundo tava seguro ali E o Goku então volta pra resolver Seja lá o que tivesse acontecendo Só que é aí, mané Vocês podem falar o que quiser, mané Mas a Tichi representou aqui, hein? A Tichi representou, malandro O Doppelganger do Goten era a Jinny, a mãe do Goku Que, bom, eles são extremamente parecidos, então é por isso Mas aqui a gente confirma uma informação extremamente útil Que essas criaturas, elas conseguem morrer sim Por mais que elas estejam consumindo totalmente a força do original Outras pessoas ainda conseguem causar dano nelas Sem contar que por mais que a Jinny fosse mãe do Goku Ela não era estupidamente forte nem nada do tipo E isso ajudou bastante pra ela ser derrotada Já que a força do Doppelganger se baseia na força do original O que a gente já pode confirmar que é um baita de um problema Quando a gente vai ver com o que o Goku tá tendo que lidar Que, malandro? Eu não vou nem me dar o trabalho de falar todos os Doppelganger que tão aparecendo aqui Porque são muitos, viado E eu gosto muito como o Vegeta e o Goku já pulam pra transformação mais forte deles, tá ligado? No caso aqui, o Instinto Superior Que o Goku, ele não tá lutando com um oponente forte Não, ele quer matar aquela merda Só que é claro que é impossível pro Goku conseguir manter aquela forma São muitos seres sugando a energia dele Pra falar a verdade, nem super saiedinha ele consegue se transformar Ele então começa a pegar que nem louco pra aquela quantidade enorme de Doppelganger que tava aparecendo E no desespero, ele manda um Ele então começa a pegar que ele se transforma Ah! 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 Primeiramente, a gente pode comentar como essa animação dessa porra andando É extremamente agonizante Porque... Ai... E agora comentando o elefante na sala Se for pra falar de força Quem que vai mandar de base esse Doppelganger do Goku Black, irmão? Eu sinceramente não sei Vai ter que vir o Trunks do futuro de novo E é exatamente aí que eu acho que essa série de terror se destaca em meio a tantas outras Que pegam essa temática de Doppelganger Porque não é só uma criatura substituindo humanos aleatórios São bichos que conseguem destruir o universo se eles quiserem, tá ligado? O Goku Black lá no anime, quando ele conseguiu substituir o Goku original A gente viu a merda que ficou a terra do Trunks do futuro Agora você imagina não só o Goku Black Com uma criatura que só tem maldade na mente Imagina se uma criatura dessas aparece pra um bicho, sei lá, tipo o Isma, né? Quem que vai parar o Is, irmão? Essa série ainda tá em andamento lá no Twitter do Kinzoku, mano Que eu recomendo demais que vocês vejam Principalmente porque eu não falei todas as animações Todas as partes da história Porque eu quero mais é divulgar esse conteúdo Já que, sinceramente, é a primeira vez que eu vejo personagens De show nas animes populares Sendo introduzidos nesse mundo de terror Enfrentando criaturas assim O que caralho? Eu espero que isso inspire outras pessoas a fazerem coisas parecidas Porque, malandro, combina Funciona, tá ligado? Mas, malandro, vai assistir você por conta própria Que mesmo que tu não entenda inglês Pelo menos dá um salve lá no trampo do cara Porque ele tá fazendo um bagulho de qualidade e diferenciado Mas, bom moçada, por hoje é isso Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Um pouquinho mais diferente Eu curto falar de coisas que não são necessariamente Animes de vez em quando, tá ligado? Principalmente quando sai algo com uma qualidade tão alta assim Porém, comenta aí o que vocês acharam desse vídeo E por hoje eu vou ficando por aqui Mas não, antes sem agradecer Os digníssimos, os membros do canal E, é claro, os meus amores Os marcados pelo estigma Que são O Oeste, GGRT, o Porra Games O Gabriel Campos Dourado O Gabriel Rodrigues O Planeta X O AUPZ O Barista O Mad Dog X O G3X O Suel O Shaolin do Sertão O Douglas Burato O Mononoke O Guaxinim O Nilo P12 O Slade Menino O Kaito O Shibaliano O Aksame O Mr. Winters A Karim Mame O Kaos O Roshi O Fabrin O Rodrik O Panda O Ninalis O Gary O Useless and Sinful O Daniel Dill O Lucas Chamone O Toxic A Raquel Moreira O Rubem O Matheus Ramã O Félix com F O Destixty O Lawcreator.mp3 O Fiel O Sassagueiro O Richard Cutter O Mr. Ivan O Pedro Ribeiro O Canal do Okido O Riuso Ken O Jean Lennon O Ticatari O Cursed O Shai O Meu Pai Embadia O Roberto Lazzarotto O Atabon O Dan The Lion O Camilo Souza O Dimas Heitor O Vitch O Shaolin A Milena Vitória E O Shashas Muito obrigado A todo mundo Que apoia o Cenário Parente De verdade, rapaziada A força de vocês Significa muito pra mim Espero que vocês curtam Esses vídeos mais diferenciados Aqui principalmente Porque, pô, o apoio de vocês Mano, é muito importante pra mim Então eu pelo menos espero Que eu esteja trazendo Um conteúdo de qualidade Aí pra vocês, tá ligado? Mas bom, rapaziada Por hoje é isso Eu vou ficando por aqui Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau